Tudo bem? Aqui o gesto desse das plantas, que Deus abençoe grandiosamente. Aqui é onde fica a semente da Ravenala, ok? E aqui são as sementes da Ravenala. Ravenala, na verdade, a semente não é azul. A azul é só a pele que é a proteção das sementes, ok? Então, aqui são as sementes da Ravenala, ok? Uma planta muito linda, conhecida também como árvore do viajante. Um forte abraço, fique com Deus e que Deus abençoe.